Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. E hoje o assunto aqui é hidratante. Isso mesmo, esses bonitinhos que se você não usar na sua pele, perfume nenhum vai fixar na sua pele. Pode ser aquele perfume de 3 mil reais, o perfume mais caro do mundo, não vai fixar na sua pele se você não estiver hidratada. Então vira e mexe, eu trago vídeo de hidratantes pra vocês. E hoje, pra você que eu sempre puxo a orelha aí falando pra se hidratar, pra você que me fala, pô, eu tenho preguiça de hidratar minha pele, pô, eu não tenho o hábito de hidratar a minha pele. Pra você, gente, pra você aí que tem preguiça, você vai começar a hidratar essa pele hoje. E hoje eu vou te ajudar. Trouxe 10 opções aí dos melhores hidratantes nacionais, na minha opinião. E já te convido também pra deixar aqui nos comentários a sua opinião. Quais são os melhores hidratantes nacionais, na sua opinião? Já deixa aqui nos comentários que eu já tô curiosa pra saber. Combinado? Então espero muito que vocês gostem. E eu vou começar aqui, gente, com o meu favorito do momento. Eu trouxe aqui pra todos os gostos. Então tem mais adocicado, tem aquele mais cheiro de rica, tem pra todo mundo, tá? E são todos assim com valor bem legal, eles não são caríssimos. Então vamos começar, gente. Meu favorito do momento, tartelete de limão siciliano de Eudora. Último lançamento deles aí da linha Doces Finos. Eles lançaram três fragrâncias, bombom de avelã, macarrão de framboesa e tartelete de limão, que foi o meu favorito. Gente, eu gostei muito desse hidratante aqui por conta da textura. Na outra embalagem, porque eles tinham essa redondinha aqui, que eu já vou mostrar pra vocês qual que é o hidratante que eu escolhi. E depois que eles mudaram pra essa embalagem, o pessoal começou a reclamar que tava ficando muito esbranquiçada a pele, aquele aspecto ensaboado. Eles lançaram essa linha aqui e eles mudaram a fórmula de novo, ó. Porque não fica esbranquiçada, tá vendo? Já sumiu, não tem mais nada, a pele fica viciosa, bonita. E eu tô apaixonada justamente por isso. Além do cheiro delicioso, não deixa a pele esbranquiçada. Ou seja, vai ter uma ótima absorção na sua pele, vai conseguir hidratar legal. Então, vale a pena pra conhecer, com certeza. Eu comprei ele no lançamento, então teve promoção legal aí, gente. Agora já tá no preço cheio, mas mesmo assim vale a pena pra conhecer. Tartelete de limão siciliano de Eudora. Com certeza você vai amar, principalmente se você for formiguinha de plantão. Eu tô lembrando aqui o que eu acabei de falar de lançamento pra vocês. Vou trazer o lançamento do Boticário Glamour Secrets Black Intense. Vou trazer pra vocês uma seguidora maravilhosa minha, gente. Me mandou no Instagram, eu até compartilhei lá. Inclusive, se você não me segue, me siga. Poliana Oliveira Blog. Me mandou lá um post de uma consultora, né? Que tem em primeira mão. Porque os consultores, eles têm em primeira mão os lançamentos. Aí eu não tenho esse acesso todo. Então eu sempre peço, pra quando vocês tiverem novidades, pra vocês me enviarem, tá? E a Beatriz me mandou lá no Instagram. Eu agradeci muito ela. Um post de uma consultora, né? Ela compartilhou no Instagram dela. Os lançamentos, os spoilers de lançamento do Boticário. Eu deixei aqui na barrinha de comunidade pra vocês na quarta-feira, se eu não me engano. E já vou falar agora também, gente. Lily Gardênia. Eu estou muito empolgada. Eu acho que eles vão lançar pro Natal, né? Ninguém soltou mais nada sobre isso. Sempre que vocês souberem, podem me falar, tá? Lily Gardênia. Da Cuite-se Bem. Chocolatudo. Alguma coisa de chocolatudo que eu vi lá. E da Nativa Spa. Cereja Rouge. Gente, perfeito. Cereja Rouge pro Natal. Eu tinha que contar aqui pra vocês também, caso vocês não tenham visto na abinha de comunidade. Mas eu tô muito ansiosa. Eu falei do lançamento aqui da Eudora e eu lembrei de falar isso pra vocês. Mas era só uma fofoca. Continuando aí. Vamos falar de Boticário também, gente? Melhor hidratante pra você ter, gente. Hair Code da O Boticário. Maravilhoso. Vai ter o lançamento aí do Hair Code Tote. Tô esperando muito por ele também. Já vem agora, acho que no mês de setembro, né? O Glamour Secrets Black Intense já tá disponível. Pelo que eu vi, eu só tô esperando aí diminuir um pouquinho o preço. Porque a gente já sabe a jogada da O Boticário. E depois o Hair Code Tote também, que eu já comentei com vocês. Vale muito a pena pra conhecer. Quer dizer, na minha opinião, o hidratante, ele tem uma ótima projeção e fixação. Então, vale a pena. Caso você não queira ou não possa adquirir o perfume, porque ele é um perfume um pouquinho mais caro, vai no hidratante que entrega projeção e fixação. Além de ter a hidratação maravilhosa. Muito gostoso. Eu vou passar aqui por cima, não pelo cheiro, né? Porque eu já conheço. Mas pra mostrar pra vocês a textura, ó. Não deixa a pele esbranquiçada também. Tá vendo? Então, tem uma ótima absorção na pele. Muito cheiroso. Aquele cheiro de mulherão. Gente, vale muito a pena pra conhecer. Muita projeção, muita fixação. É um dos melhores, assim, que o Boticário já fez. É incrível, de verdade. Ele não tem uma textura acetinada, mas não é muito... Ele é grossinho, mas ele não chega a ser um acetinado. Então, ele é muito bom e vale muito a pena pra conhecer. O cheiro é idêntico ao perfume. Um outro que eu trouxe pra nós é lá da Natura. Esse daqui eu acho que não tá disponível. Mas vira e mexe aí nesse ciclo de Natal aí. A Natura traz pra gente que é o Lírios e Amêndoas. Por muito tempo foi a Regina George aqui no canal. Quem está aqui há mais tempo vai entender a referência aí da Regina George, do filme Meninas Malvadas. onde todo mundo era obcecado pela Regina George. E eu fiquei obcecada por esse hidratante. Então, eu comecei a chamar ele de Regina George do canal. Muito maravilhoso. Tem o cheirinho de rica. Deixa eu puxar aqui pra vocês. O meu já tá bem no finzinho, tá vendo? Acho que dá pra vocês verem ali, ó. Então, eu nem consigo mais usar o pump. Eu passo assim na minha mão agora, ó. Eu usei muito ele, muito mesmo. Ó, também tem uma ótima absorção. Deixa a pele muito bonita, gente. Muito viciosa. Se eu não me engano, a Natura trouxe no ano passado para o Natal. Então, pode ser que eles tragam pra gente novamente esse ano, gente. Então, já anota o nome aí. Lírios e Amêndoas. Muito gostoso. Um cheirinho muito confortável. Um cheirinho elegante, sabe? E ao mesmo tempo cremoso, por ser amendoado. Então, vale muito a pena. A Natura arrasou nesse hidratante aqui. Um outro que eu trouxe pra nós é lá da Ciclo Cosméticos. Já é um hidratante que ele é oficial do canal. Assim como o Lilia do Solu, esse hidratante aqui também é um dos oficiais do canal, que é o Hello Hello by Nacardoso. Um dos hidratantes mais coringas, mais versáteis que você vai ter na sua coleção. Se você é uma daquelas pessoas que tem mais dificuldade em encontrar combinações de perfumes com hidratantes, esse hidratante aqui você precisa ter, gente. Ele é adocicado, ele lembra aí um cheirinho amendoado, tem baunilha, tem nota de Nutella aqui, né? Que é o creme de avelã. Eu falo Nutella, mas é o creme de avelã. Então, ele é um hidratante bem docinho, bem gostoso. O meu já tá no final também. A textura é uma delícia. Eu vou ver se eu consigo colocar um pouquinho pra vocês aqui. Ó, a textura também é uma delícia. Não deixa a pele esbranquiçada. Não deixa, tá, gente? Ó, de boas aqui não fica esbranquiçada. Tem um cheirinho muito gostoso, muito coringa, muito versátil e é muito barato. Quando eu adquiri ele, foi pela C&A, pela Renner, porque vende nessas lojas de shopping, sabe? C&A, Renner, Riachuelo. Você encontra com um precinho super legal. Vem em 240ml, então dura muito. Vale a pena pra você conhecer. Polly, ele é muito gourmand. Ele é gourmand, só que você vai conseguir combinar ele com outros perfumes, porque ele não é aquele gourmand enjoativo, sabe? Então, vale a pena pra você conhecer fixação e projeção incríveis. Então, com certeza, é um dos melhores hidratantes nacionais, gente. Deixa eu colocar isso pra cá, porque eu tô misturando tudo. Um outro que eu trouxe pra nós é lá da L'Occitane, gente. L'Occitane é o Brasil, porque eu sei que tem a outra, né? Mas esse daqui você encontra nos shoppings. Em qualquer shopping aí tem a loja da L'Occitane. E você encontra a geleia de Romã. Maravilhosa. Eu tinha que trazer pra vocês, porque essa geleia é incrível. Eu lembro que eu mostrei pra vocês que eu tinha uma geleia e na época a Ana Lemos tinha me enviado. Vocês lembram disso? Ela me enviou outra, porque eu gostei muito. E essa daqui já é a outra. Já tá acabando, gente. Maravilhosa. Eu gosto de misturar. Tem pessoas que gostam de usar o hidratante e a geleia separados aí. Eu gosto de usar tudo juntinho. Então, ela fica assim nesse aspecto. A minha tá um pouco feinha, né? Porque eu uso bastante. Mas eles vêm separadinho. Vem a compota no meio e a geleia em volta, gente. Vale muito a pena pra conhecer. Pra mim tem um cheirinho de iogurte. É uma geleia de Romã, mas tem um cheirinho de iogurte. Muito gostoso, muito refrescante. Pra você que gosta de praia, pra você que vive na piscina e passeando. Pra você que gosta de sol. Esses dias mais quentes é incrível, porque refresca. Tem um cheirinho mais adocicado, mais gostoso, mas refresca bastante. Então, a geleia de Romã, da L'Occitane ao Brasil, tá? Muito bom. Vale muito a pena pra conhecer. Um outro que eu trouxe pra nós é lá da Natura. Gente, eu amo demais esse hidratante aqui. Que é o todo dia, toda noite, chá de camomila e lavanda. Incrível, gente. Incrível. A textura disso daqui é uma delícia. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Não deixa a pele esbranquiçada também. Ótima absorção. Assim como os outros hidratantes da Natura. Muito gostoso, muito confortável. Vale a pena pra você conhecer, gente. Um cheiro sensacional, muito bom. Tem um cheirinho que acalma. Um cheirinho aconchegante. Aquele cheirinho que ele dura, ele fixa e projeta. Ele vai ficar grudado nas suas roupas. Só que é um cheiro confortável. Não é invasivo. Quando eu trouxe pra vocês o Bottle Splash, eu trouxe justamente com esse intuito, né? Porque o pessoal me pergunta muito de perfumes pra descansar, perfumes pra ir pra uma academia, pra andar no parque. Porque geralmente o pessoal não quer perfume muito forte, né? Quer aqueles perfumes mais confortáveis, mais aconchegantes. E aqui nós temos essa opção. Hoje o assunto é hidratante, mas o Bottle Splash também tá disponível lá na Natura. Muito gostoso, muito confortável. Com certeza é calmante isso daqui, gente. Você passa na sua pele, você sente na hora. principalmente depois que você toma aquele banho bem gostoso, que você relaxa, aquele momento seu. Vai ser incrível pra você usar, muito bom. É incrível como até eu, que não sou chegada em lavanda, fiquei apaixonada por esse cheiro. Eu já conhecia através do aromatizador de ambiente, mas é muito gostoso. Eu não sabia que poderia ficar melhor aí com o hidratante. E também tem o sabonete, que o meu já está pela metade. Depois, nos dados da semana, eu mostro pra vocês. Eu amo demais. Ele é cremoso, o sabonete desse daqui, gente. É muito bom e vale a pena pra conhecer. Ele tá disponível lá no Espaço Digital da Vera Bento, a nossa consultora e parceira aqui do canal. Eu vou deixar o link do site aqui no box de informações ou no primeiro comentário fixado. Nosso cupom de 15% de desconto está ativo lá no Espaço da Vera. Lembrando que é ativo somente no Espaço da Vera. Então é bem importante que você entre pelo link que tá aqui embaixo. E sempre muda o nosso cupom. Então sempre volte no primeiro comentário fixado ou no box de informações pra ver o cupom atualizado. Combinado? Mas vale muito a pena pra você conhecer. E é um cheirinho sensacional. Um outro que eu trouxe pra nós é o redondinho que eu mostrei pra vocês. Já é legal pra gente fazer essa comparação. E eu trouxe o Carité, gente. Eu trouxe o redondinho porque é o que eu tenho aqui. Mas é até legal pra gente fazer essa comparação de que a Eudora mudou a embalagem. O pessoal comenta muito que depois que mudou a embalagem dos antigos mudou o cheiro também. O Carité eu não posso falar pra vocês com convicção porque eu não senti o cheiro. Eu sei que eu senti diferença no de baunilha. O baunilha eu senti diferença. Agora no Carité eu ainda não senti o cheiro da nova embalagem, tá? Agora uma coisa que eu tenho pra falar pra vocês. Esses lançamentos nessa embalagem a textura tá uma delícia e o cheiro tá uma delícia. Os antigos que eles mudaram a embalagem o pessoal tá reclamando bastante, tá? Mas se você encontrar nessa embalagem ainda você vai ver que a textura é uma delícia. Deixa eu até mostrar pra vocês, ó. Não deixa a pele esbranquiçada, tá vendo? É uma delícia. E o pessoal tava reclamando que depois que mudou a embalagem do Carité eles deixaram mais ensaboado, né? Aquele aspecto esbranquiçado que ninguém gosta. Ninguém gosta na pele. Muita gente não gosta. Ninguém não. Ninguém não, né? Tem gente que gosta. Mas a maioria não curte. Então se você encontrar nessa embalagem redondinha é melhor aí pra você conhecer. Muito gostoso. Eu sempre falo aqui no canal que o de Carité eu sinto cheiro de hidratantes de drenagem. Sabe aqueles hidratantes que a gente usa em spa? Aqueles hidratantes de massagem. Hidratantes caros. Eu sinto cheiro de hidratante caro. Sabe, gente? Muito gostoso. Vale a pena pra conhecer. Eu tenho o Bottle Splash desse bonitinho aqui também. É muito bom. Muito bom mesmo. Se você tiver a oportunidade de conhecer eu vejo o pessoal comentando muito que encontra nessas embalagens antigas na Shopee, no Mercado Livre. Se você encontrar ainda preço justo vale a pena pra conhecer. Muito bom. Carité da Eudora. Um outro que eu trouxe pra nós é lá da Oboticário também. Os três últimos aqui são da Oboticário de linhas diferentes. Elize. Eu trouxe o Elize no I porque é um dos meus favoritos. Antigamente eu falava que era o meu favorito. Hoje em dia é um dos porque eu amo o Elize Blank. Vocês já sabem disso. E pretendo comprar o hidratante do Elize Blank antes que a Oboticário mude a embalagem, né? Elize no I. Eu amo demais. Eu trouxe para representar a linha do Elize. Tá? Qualquer um dos hidratantes do Elize são incríveis. Eles são perfumes dentro de potinhos de tanta projeção e fixação. Ele tem uma textura muito gostosa também. Parece um mousse, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó. Vou passar aqui na minha mão. Ó. Não deixa a pele esbranquiçada também. É uma textura deliciosa. Um cheiro delicioso. Delicioso. Parece um creme mesmo. Um creme de macarrons com frutas vermelhas, muita baunilha. É muito gostoso. Vale a pena demais pra você conhecer o Elize no I. Se você quer um hidratante bom, com projeção e fixação incríveis, vale muito a pena pra você conhecer o Elize no I. Um outro que eu trouxe da linha setimada mais amada do Brasil é o Lili. Polly, cadê o Lili Absolu? Eu trouxe o Lili pra representar a linha do Lili. Eu tenho todos os Lili's aqui na minha coleção. Pretendo ter o Lili Gardena também que vai lançar. Mas o Lili, gente. Lili, Lili Absolu, Lili Lumière, o My Lili que eu tenho também, mas já foi descontinuado. Love Lili eu também tenho aqui na minha coleção. Gente, todos os hidratantes da linha Lili são incríveis, na minha opinião. Muita gente tem reclamado de projeção e fixação, que antigamente o hidratante na outra embalagem grudava em tudo. Eu não senti tanta diferença, tá, gente? Eu gosto. Comparando com a embalagem antiga, que é igual a do Lili Absolu que eu tenho aqui na minha casa, realmente, gente. O Boticário mudou muita coisa. Mas esse daqui, pra quem tem acompanhado, viu que ele acabou e esse daqui já é um refil. No refil não senti diferença. Eu pole, tá? Não senti diferença alguma. Muito gostoso. A textura vocês já conhecem. É muito bom. Quem não tem o Lili, pelo menos já sentiu em alguém, já sentiu na O Boticário, mas é um cheirinho tradicional aí na O Boticário. É um clássico. e com certeza não podia ficar de fora dessa coleção, gente. Lili da O Boticário, um dos melhores hidratantes nacionais. E por último, e não menos importante, Capricho Be Myself. Eu trouxe esse hidratante na época pra vocês que eu comprei com o título no vídeo que era o hidratante que durou 24 horas na minha pele. E ele durou mesmo, gente. Ele é maravilhoso. Maravilhoso isso daqui. Tem um cheirinho de coco. Eu amo coco, né? Vocês já sabem disso. Deixa eu mostrar a textura aqui pra vocês. Muito deliciosa. Muito leve. Não deixa a pele esbranquiçada também. Então hoje, eu me atentei muito a trazer pra vocês o que vocês mais pedem, né? Hidratantes que não deixam a pele esbranquiçada. Principalmente que tá chegando calor. Aí o pessoal não curte tanto. Capricho Be Myself. Projeção, fixação, preço bacana. Eu acho que ele não tá disponível no Boticário. Vira e mexe, o Boticário tira. Mas eu sempre encontro na Shopee, no Mercado Livre, tá? Vale a pena pra conhecer. Ele vem aqui em 200ml. Muita projeção, muita fixação, muito gostoso. Sensação gostosa. Deixa a pele aveludada. Um cheirinho gostoso abaunilhado, cremoso, com coco. Muito bom e vale a pena pra conhecer. Com certeza, é um dos melhores hidratantes nacionais. Eu amo demais. Acho que foi só, né? Só tudo isso. Bom, meus amores, fechamos mais um vídeo com chave de ouro. Deixa aqui nos comentários pra mim os seus hidratantes nacionais que você considera como os melhores que eu já tô curiosa pra saber. Combinado? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês gostaram, curtam, comentem, se inscrevam no canal, aplica o sininho pra ficar por dentro de tudo e não perder nada. Um grande beijo pra vocês e eu vejo vocês amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.